Achei bacana que você falou sobre a epilepsia, né, que é um pouco um tabu, nem todo mundo fala. O que foi de diferente, assim, que você acha que teve que fazer de diferente durante a gestação? Então, na minha... Primeiro que, assim, eu gravei um vídeo uma vez no Instagram falando sobre epilepsia. Eu fiquei chocada com a quantidade de pessoas, de dúvidas que surgiu e a proporção que isso tomou, assim. Muitas pessoas questionando várias coisas, assim, pessoas que não sabiam que poderiam engravidar. Coisas que eu nunca, nunca tive essa orientação. E a epilepsia não tem uma contraindicação pra gravidez, entendeu? Uma epilepsia controlada. Tem algumas mulheres que melhoram com a gravidez, por conta dos hormônios, elas param de ter crise. No meu caso, foi ao contrário, elas pioraram muito. Então, eu tive que aumentar a quantidade de remédio que eu tomava e também fiz acupuntura. E melhorou demais, no final eu não tive problema nenhum, eu fiquei super bem.